No futebol, o Náutico perdeu, mais uma vez. É a nona derrota em 19 partidas. O Clube Náutico Capibaribe aparece na 18ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Daniel, de 19 anos, da Ponte Preta, um estreante da equipe que só precisou de 10 minutos para marcar o seu primeiro gol usando a camisa da Ponte Preta. A derrota do Náutico aconteceu na frente do novo técnico do clube, Elano, que agora deverá assumir o clube e já ir treinando o time para o próximo desafio na Série B. A Ponte Preta é comandada pelo técnico Hélio dos Anjos, que até o começo do ano era técnico do Náutico. Em entrevista coletiva após o jogo, Hélio dos Anjos alfinetou o antigo clube. É difícil dentro de campo, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem qualidade. E eu fiquei muito feliz hoje. Porque eu queria sim, eu queria vencer o jogo contra o Náutico. Eu queria vencer o jogo contra o Náutico, não pela instituição. Por duas pessoas, três pessoas lá. Seria o que eu espero profissionalmente e também nunca encontrar na minha vida, mas nunca ter relação nenhuma. Que a minha quinta geração não tenha relação com eles, com a quinta geração deles. Então, esse jogo para mim também foi muito importante, porque a gente respeita a instituição e vencemos trabalhando muito.